Viu só quantas ofertas, quantas lojas? Só que tem muito mais, como eu já te falei, são mais de 80 lojas. E aqui o horário é de segunda a domingo, não perca tempo, das 10h às 22h, Avenida Interlagos 2225, em frente ao Shopping Interlagos. Qualquer dúvida você pode ligar para 5564-5102, venha com a sua família, faça as compras para você que está construindo, reformando, decorando, porque aqui você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. E contando com serviços, como espaço para criança muito legal, onde os seus filhos vão ficar brincando, enquanto você faz compras, com monitores. Inclusive, você tem espaço cultural com exposição de quadros e tem também a central aqui de custos, com custos diversos. Você pode ligar para obter informações. Gostou? Shopping Interlagos, deixando sua casa, olha, demais.